São seis bigodinhos, depois se terminar de filmar, eu vou jogar aqui dentro, ó. Tá, todos em uma sua gaiola, né? Certo. Um galo de campina, ó. Um galo de campina. Uma saniassu, ó, aqui em cima. Saniassu. Uma saniassu. Deixa eu limpar bem aqui para eu poder passar, que tem mais ali dentro. Dentro dessa gaiola tem um azulão obicudo. Um azulão obicudo. Dentro dessa daqui tem duas saniassu e um piz. Certo. Aqui um vim-vim. Aqui outro. Mais dois piz. Certo. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar eles todos daqui, botar nessa gaiola grande, para poder um volume ser menor para a gente soltar.